Resultado da ação que pede a prisão do Alexandre Moraes é revelada. Aquela situação em que o Alexandre Moraes, muitos brasileiros acreditam que o Alexandre Moraes é o culpado pela morte do Cleisão. Porque o Alexandre Moraes, mesmo sabendo da situação dele, continuou deixando-o preso. Se ele tivesse sido solto, teria morrido? Esse é o questionamento. O advogado Pavinato levou esse caso à justiça e pediu a prisão do Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes poderia ficar até 31 anos preso por, se realmente fosse concluído, julgado, que ele foi o culpado pela morte do Cleisão. Mas o que aconteceu? Chegaram até o Toffoli e qual foi a resposta dele? Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque precisamos nos unir, precisamos vencer. E olha que eu e você já conseguimos ver uma luzinha lá, no final do outono. E não é trem não, tá? É uma luzinha. Eu lembro que uns meses atrás, você não tinha esperança nenhuma. Mas hoje, muitos de nós temos muito mais esperança. Então vamos continuar nessa luta, vamos continuar juntos e fortes para que coisas boas aconteçam. Vamos lá entender o que aconteceu nessa situação. É um absurdo, mas nós vivemos no mundo do absurdo. Mas esse absurdo também é lógico. Toffoli põe fim à ação que pede a prisão de Alexandre de Moraes. Ou seja, nós falávamos a você que a ação de pedido de prisão do Alexandre de Moraes, ela é boa, porque nós podemos colocar isso com as queixas que nós estamos fazendo aqui nos Estados Unidos com os nossos deputados. Cada mais coisas, mais queixa-crime, colabora mais para o que está acontecendo. Mas nós sabíamos também, eu e você, que o Toffoli não vai simplesmente prender um dos seus. Não vai querer colocar um dos seus em problema. Ele vai arrumar alguma desculpa para conseguir ajudar o seu querido amigo. Olha isso aqui. Ministro do STF, o Dias Toffoli, Negou o seguimento a uma pré-representação que pede a prisão de Alexandre de Moraes, protocolada pela família do patriota Clemston da Cunha, morto no presídio da Papuda. A queixa-crime, assinada pelo advogado Thiago Pavinato, atribui a Moraes a prática de abuso de autoridade, maus-trato, tortura e prevaricação. Somadas tais penas, chegariam a 31 anos de prisão. Na sua opinião, bota num comentário, quais desses crimes, na sua opinião, o Alexandre de Moraes é culpado? Abuso de autoridade, maus-tratos, tortura, prevaricação. O que faz aqui, na sua opinião, na minha opinião, todos eles. O Alexandre de Moraes sabia que o rapaz estava doente. O Alexandre de Moraes sabia que o rapaz estava sendo psicologicamente torturado. Os maltratos eram vistos. Ou seja, prevaricação. Tudo isso eu acho que estava embutido ali. Então esse foi o pedido. Conhecido como Cleisão, o Clemston foi detido durante o 8 de janeiro e morreu aos 46 anos na Papuda, após passar mal. Em novembro de 2023, a peça protocolada pela família do empresário destacava um parecer da Procuradoria Geral da República favorável à soltura dois meses antes do óbito. Bem como lá o dos médicos que apontavam problemas de saúde. A manifestação da PGR não chegou a ser apreciada por Moraes, relator da ação dos atos antidemocráticos. Então a PGR estava favorável à soltura do rapaz. Tínhamos laudos mostrando que o rapaz estava com problemas sérios de saúde. Então cabia ao juiz, no caso Alexandre de Moraes, o responsável por todos esses presos, soltá-lo. Fazer uma questão humanitária. Fazer o que deve ser feito. Nós temos bandidos sendo soltos. Nós temos bandidos com tornozeleiras. Por que que o Cleitão, nessa situação, o Cleizão, nessa situação, não poderia ser solto e ter ao menos uma tornozeleira no pé? Aqui está a família. Uma família linda, destruída por uma ação ou uma inação de um juiz. Fotos falam mais do que palavras às vezes. A queixa crime protocolada pela família Cleizão apontava omissão dolosa por parte de Alexandre de Moraes. Ao analisar a peça, Dias Toffoli afirmou o juízo hipotético que se realiza se A tivesse acontecido, então B não teria acontecido, deve ser rigoroso, sob pena de se incorrer em responsabilidade criminal a partir do nexo casual especulativo. Ora, mesmo que tivesse sido apreciado o pedido de liberdade provisória, um, não necessariamente teria sido revogada ou concedida a prisão domiciliar. Ainda, dois, não necessariamente teria sido evitado o falecimento de Cleistão. Discordo. Discordo. Porque esse não é o ponto. O ponto é que teria sim liberado ele porque ele estava em um caso sério. Então ele teria de ser solto por uma questão de saúde. Tanto é que os outros depois... Vamos entender isso aqui. Eu não sou nenhum advogado, eu não sou nenhum juiz, mas o Toffoli também não é um juiz. Ele foi colocado ali, mas também não é um juiz. E outro ponto. Eu sou uma pessoa lógica. Tanto é, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Quando o Cleizão faleceu, o que aconteceu logo depois? Outras pessoas que estavam doentes na mesma situação foram soltos. Não soltos, mas tiveram sua prisão domiciliar decretada. Ou seja, como é que o Toffoli pode dizer que uma vez eles fazendo aquele julgamento, ele não teria tido uma prisão domiciliar decretada se depois dele os outros tiveram isso? Se eu não me engano, a última vez que eu vi, me parece, oito pessoas que foram soltas por causa da morte do Cleizão. Então eu acho que seria fácil eu e você especular que sim, se ele tivesse sido ouvido, e o Alexandre de Moraes não tivesse, realmente fosse um juiz, ele teria entendido o que a PGR falou, teria visto lá o do médico e soltado o Cleizão. O Cleizão sendo solto não morreria. Então, portanto, se ele morreu, a culpa foi do Alexandre de Moraes, que não deixou-se escapar. Não tirou-lhe da cadeia. Então eu discordo aí com o que não é juiz Toffoli. Outro ponto abordado por Pavinato, e contestado por Toffoli, é o fato da prisão do Cleizão não ter sido reavaliada após 90 dias, como determina o Código Processual Penal, CPP. Ao analisar o tema, afirmou o ministro, quando a alegação de que a prisão não teria sido reavaliada no prazo de 90 dias, o plenário, quer dizer, nós, os donos da toga, nós fazemos as leis, nós fazemos da jeito que a gente quer. Então não precisa servir nenhum código penal, nenhuma coisa. A gente faz o que a gente quer porque nós somos donos da lei. Entendeu? Nós, dessa corte, nos autos da suspensão liminar de 13.095, firmou o entendimento no sentido de que falta a revaliação da prisão preventiva a cada 90 dias. No termo dos artigos 316, parágrafo único, CPP não gera direito à revogação automática da prisão preventiva. Ou seja, eles criam a lei e fazem da maneira que eles querem. Ao negar o segmento à petição contra Moraes, Toffoli disse ainda que a petição era amparada unicamente em ilações e acusações infudadas com breves intercessões com realidade e despida de fundamentação jurídica correlada aos fatos e provas e classificou a representação como panfletária. Quer dizer, em outras palavras, o Alexandre de Moraes é meu amigo e quem cria a lei somos nós e nós iremos fazer o que a gente quer e não importa se vocês são advogados e entendem da lei quem manda aqui somos nós e a gente troca a lei quando a gente quer trocar. O caso em questão não é o único qual o Dias Toffoli analisa pedidos feitos contra Alexandre de Moraes. Toffoli também é relator do episódio envolvendo o empresário Roberto Mondove num aeroporto internacional de Roma na Itália. Moraes afirma que seu filho Alexandre Barsi foi agredido pelo empresário. Mondove nega e pede que as imagens da confusão já repassadas pelas autoridades italianas do STF sejam liberadas ao público. Toffoli porém determinou que o vídeo permaneça em sigilo. Por que será? Por que será que quer que o vídeo que expõe que o filho do Alexandre Moraes foi agredido pela família não seja exposto? bom, você não precisa ser um gênio para saber o porquê. É muito fácil. O vídeo não mostra nenhuma agressão. O vídeo mostra que teve um abuso de autoridade. O Alexandre Moraes teve uma discussão no aeroporto. De repente até teve um empurra-empurra. De repente até teve um bate-boca. Isso não é agressão. E aí chegando no Brasil essa família foi importunada. Essa família foi detida. essa família teve os seus direitos estuprados. Essa família foi revistada e isso é abuso de autoridade. Ninguém poderia ter o direito de revistar uma família de fazer busca e apreensão na casa de alguém por uma discussão em um aeroporto. Imagina se todos nós tivéssemos o poder de mandar a polícia na casa daquela pessoa que discutiu com a gente. Ainda mais no aeroporto onde todo mundo está cansado porque é muita viagem muitas horas é fome é sede é cansaço cansaço psicológico cansaço físico então está todo mundo abalado nervoso pé da vida então lógico tem sempre discussões no aeroporto sempre tem mas é que está é o amigo do amigo do meu pai não adianta é a quadrilha organizada que vão se proteger e vão ajudar uns aos outros então por isso que eu falo as pessoas às vezes elas elas querem um resultado mas elas não querem analisar como chegar a esse resultado e como a gente sempre falou é óbvio que a ação do pavinato ela é boa mas também é óbvio que essa ação justa ou não ela não será aceita porque cai nos amigos entendeu é tipo o juiz vai ser a vítima e o julgador o juiz nunca perde nesse cenário então nós precisamos abrir a mente e entender que esse jogo é complicado é um jogo difícil é um jogo de muita porrada mas nós iremos vencer nós iremos vencer esse jogo é questão de tempo para que a gente venha ter um resultado positivo Deus abençoe você tenha um dia maravilhoso se coisas boas aconteçam na sua vida eu te vejo no próximo vídeo tchau tchau galera um abração